Sorte grande você tem, se deparar com essas moedas de 50 centavos no ano 2008 da segunda família do real com o defeito de fabricação que eu irei apresentar para todos vocês Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção E no vídeo de hoje, eu irei apresentar para todos defeito de fabricação que você não pode deixar passar despercebido porque suas moedas com essas alterações agregam valores diferenciados no mercado numismático para aqueles colecionadores amantes de defeito Temos aqui uma peça de circulação comum aqui no nosso país produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro para atender a demanda do mercado nacional e a sua quantidade produzida foi de 290 milhões e 80 mil unidades uma quantidade muito alta por esse motivo essas moedas aqui é bem comum de você estar pegando no troco no comércio do dia a dia se a sua peça não apresentar nenhuma alteração infelizmente o seu valor numismático ele é muito baixo De acordo com o catálogo amigo atualizado 2002 50 centavos data 2008 com atirar de 290 milhões e 80 mil unidades MBC de revés comum sem apresentar nenhum tipo de defeito 2 reais Soberba 8 reais Já para a moeda flor de cunho 18 reais Só que temos várias alterações já encontradas nessas moedas e você possa ser um contemplado a gente está pegando elas de troco no comércio do dia a dia analise todos os designs no campo no seu reverso efetua o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo Barão do Rio Branco apresentou como essa minha sua peça é uma moeda normal só que ela pode apresentar no reverso horizontal à esquerda que aparece nessa posição reverso invertido e no reverso horizontal para a direita são moedas com erros clássicos e raras no mercado numismático e aqui os designs no seu anverso também pode apresentar alterações assim como o bordo temos uma inscrição Brasil Ordem e Progresso pode apresentar alterações nestas palavras aqui temos apenas como uma base para aqueles que estão iniciando sabem identificar o defeito que eu irei apresentar para todos vocês a moeda diferenciada no vídeo de hoje que torna essa peça uma moeda muito cobiçada entre os colecionadores é esta aqui observe que os designs no campo no seu reverso ele está com alterações em duas partes na parte superior temos a marca circular que corta da número 5 até a estrela de cima e esse defeito aqui é muito conhecido como rastro na estrela é uma anomalia que faz uma grande diferença nessa moeda já o outro detalhe temos aqui um traço em alto relevo pegando na bandeira do Brasil e finalizando na borda desta peça fazendo com que esta peça tenha duas alterações somente no campo no seu reverso quando é feito o giro para o seu anverso temos aqui o busto do Barão do Rio Branco na sua posição comum temos aqui o desgaste do cunho e apresenta vários detalhes com o design apagado observe que a palavra Rio Branco não conseguimos identificar e aqui também temos a alteração do cunho marcado que é os detalhes que dão destaque ao reverso ele marcou o anverso da minha peça tornando esta peça aqui uma moeda especial no mercado numismático e temos esta peça aqui catalogada com anomalia de rastro na estrela que é esta marca circular na parte de cima eu irei apresentar para todos vocês o valor de catálogo e o valor de mercado para esta incrível moeda temos aqui o catálogo de moedas com erros atualizados 2022 e as fotos ilustrativas é uma do ano 2008 e esta aqui que não está aparecendo na data é a 2002 rastro nas estrelas marca circular no reverso borda do cunho do anverso marcando em circunferência no reverso a data 2008 ela está catalogada no valor de 15 reais esse valor são para moedas circuladas temos este defeito catalogado no rastro na estrela no valor de 15 reais para moeda nesse estado de conservação que essa minha se encontra que é de MBC moeda muito bem conservada nas redes sociais essa moeda aqui tem uma variação de valores de 20 até 40 reais só que você pode estar encontrando ela também com essa marcação em alto relevo em que a bandeira ou em qualquer outra posição e no seu anverso ela pode apresentar também mais alterações do que essa minha que eu estou apresentando para todos vocês é uma peça fantástica com detalhe diferenciado que faz uma grande diferença para colecionadores amantes de defeito e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo e aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima tchau